Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer mais um artesanato da nossa série da Fazendinha. Então nós já temos o nosso cavalinho, que está muito lindo, seus mínimos detalhes, e nós vamos hoje, sem perda de tempo, fazer a vaquinha. Então nós vamos lembrar você que o molde estará abaixo do vídeo. Você clicando ali na frente onde está escrito o link do molde, você será levado para um blog onde estará o molde da vaquinha e de todos os outros moldes aqui do canal. Então nós já vamos começar, nós vamos começar fazendo os pequenos detalhes dessa vaquinha. Então nós vamos começar, olha nós temos aqui o rabinho da vaquinha, nós já vamos começar a fazer, nós vamos fazer do lado do avesso, certo? O nosso, a nossa vaquinha, e somente o rabinho da vaquinha nós faremos do lado direito, porque ela é muito pequena, então não tem como desvirar. Então nós vamos casear toda essa parte, aqui onde é marrom, você vai pôr a linha marrom, eu costumo usar a linha de costura, quando eu faço o meu caseado, que fica mais delicado. Vamos fazer também, olha, o pezinho, nós já vamos colocar o pezinho na nossa vaquinha, para depois nós montar. Então olha, lado do avesso, e aqui nós temos o lado do avesso, então nós vamos pôr direito com direito. Vamos alfinetar, nós vamos fazer isso com todos os pezinhos dela. Então nós vamos fazer uma costurinha, eu só vou mostrar, uma costurinha, se você quiser fazer na máquina, também dá, você faz com um meio centímetro a mais, aí depois você desvira. Então olha, nós faremos, eu farei assim, um pontinho na mão, ó, pontinho bem simplesinho, você vai fazendo dessa forma e bem juntinho. Então desse jeito, você não precisa deixar tecido a mais. Então, aí depois é só desvirar e vai ter o pé da vaquinha. Vou fazer isso com os quatro pezinhos dela e vou fazer também nessa parte do meio. Então são oito pezinhos na realidade. Vamos fazer também, outro detalhe, o chifrinho da vaquinha. Então olha, nós vamos pôr aqui no avesso, vamos fazer esse mesmo pontinho que eu fiz no pé, nós vamos fazer toda a volta, vamos encher e vamos reservar. Então vou fazer isso com essa, com esse aqui também, nós vamos desvirar, tem que lembrar isso. Aqui é a teta da vaquinha, né? Então ó, já está aqui do lado do avesso, eu vou costurar essa parte, vou costurar essa outra parte somente, a parte de baixo, e depois eu vou explicar como fazer. A orelhinha, mesma coisa. Então nós vamos juntar aqui a orelhinha, é o lado, né? O lado do avesso, vamos ver aqui. Vamos pôr aqui avesso, direito com direito e vamos costurar do lado do avesso e vamos desvirar. Vamos fazer isso com as duas partes da orelha. Então daqui a pouco nós voltamos com essas pecinhas prontas, para mostrar para vocês. Então olha, eu já fiz, aqui prendi todos os pezinhos, olha, você pode ver que ele coincide, olha. Agora, vendo? Tem que ser dessa forma. Então, aqui também, olha, direito com direito, a orelhinha está prontinha, nós vamos desvirar todas essas pecinhas. Aqui o peito da vaca, vamos desvirar, e o chifrinho. Depois nós vamos ensinar a forma como nós vamos colocar, vamos fazer. Agora, o rabo da vaquinha, nós vamos fazer um caseadinho. Então, olha, é dessa forma que eu faço. Cada um tem um jeito de fazer. Eu faço desse jeitinho aqui. Então, modo bem simples de fazer. Laça. Vai pegando. Tentando fazer um pontinho pequeno, para ficar bem bonitinho. Então, nós vamos fazer isso aqui. Quando chegar aqui na ponta do rabinho dela, a gente vai trocar a linha. Vamos colocar uma linha marrom, senão fica feio, né? E quando chegar aqui, nós vamos encher. Porque senão, depois dificulta para encher. E depois nós vamos casear o resto desse rabo da vaquinha. Olha, eu já caseei. Está acabando aqui a minha linha. Eu vou ensinar como é que eu faço para terminar. Então, olha, eu enfio a agulha, né? Dou a laçada, eu vou dar duas laçadinhas. Para poder travar. Aí, entro aqui na última casinha. Entro num lugar qualquer e vou cortar agora essa linha. Então, olha, está procurando minha tesoura. Agora, eu vou te ensinar como é que eu faço para começar de novo. Então, eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui o meu bordadinho e, olha, eu vou enfiar aqui a agulha na último buraquinho da última casinha aqui que eu fiz o caseado. Entro, coloco nessa partinha de cima aqui, olha, está vendo? Onde eu caseei. E continuo o meu caseado normal. Faço da mesma forma e vou continuando assim o meu caseado. Então, é assim que eu termino e que eu começo. Então, isso, olha, ele não deixa sem essa partinha de cima aqui. Por isso que nós começamos dessa forma. Então, agora, olha, eu estou enchendo aqui, olha, com palitinho de churrasco. Mexer essa ponta aqui e vou continuar o meu caseado até chegar aqui. Aí, depois eu encho o resto. Então, olha, eu desvirei o chifrinho, já coloquei o enchimento. Não pus até a ponta, né? Depois nós vamos virar isso aqui para colocar na vaquinha. Já fiz a orelhinha. Ela vai ser dobradinha. Aqui o rabinho já prontinho, está vendo? E agora nós vamos fazer o peito da vaquinha. Então, olha, nós vamos... A posição que nós vamos colocar, Ela tem que ficar, essas duas, olha, Na mesma posição. E nós vamos começar a costurar Aqui em cima. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos começar a costurar a vaquinha aqui. Que essa parte aqui, ela vai ficar para dentro da vaquinha. Então, tem muito... Muita importância dela Ter uma costurinha não tão bonita. Então, olha, nós vamos costurar aqui. Vamos fechar, porque nós vamos encher Esse peito da vaquinha, né? Então, agora, olha, Nós vamos pegar essa partinha aqui. E vamos costurar tudo juntinho. Na mesma direção. E vamos... Tem que ser bem certinho. Para na hora de pôr na vaquinha, Ficar um negócio bonito. Então, olha, E vamos costurando. Pegando tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou costurar um pouco, fechando. Depois, eu vou colocar o enchimento. Porque se você colocar o enchimento agora, Ele não vai ficar aqui dentro. Ele vai sair, né? Porque é muito pequenininho o espaço. Então, nós vamos fechando. E vamos colocando o enchimento. Fechar mais um pouquinho. E agora, eu vou colocar o enchimento. Uso um palitinho. Coloco aqui. Aqui, nós não podemos colocar muito nessa parte de cima. Porque ela vai por dentro da vaquinha. Nós vamos ter que costurar isso aqui, Lá na vaquinha. Então, nós vamos encher aqui, O peito dela aqui embaixo. Né? E deixando um meio centímetro, sem nada. Depois que nós enchermos, A gente costura até aqui em cima. Para segurar o enchimento aqui dentro. Gente, olha, eu enchi um pouquinho. Olha, eu gosto de mostrar bem. Para você ter noção de como fazer. Então, olha. Tem que pegar uns quatro tecidos aqui, ó. Olha aí, ó. Senão, depois fica solto. Né? Olha aqui, está bem presinho, ó. Senão, ele fica solto por dentro. Agora, eu vou fechar só mais um pouquinho. E vou colocar mais um pouquinho de enchimento. Então, a gente vai fazendo assim. E vai colocando o enchimento. Né? Colocando. Com o palitinho. Coloca de um lado. Ah, não pode ser tão cheia, né? E vamos colocar também do lado de lá. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho. E vamos colocar. Eu gosto do palitinho assim, olha, meio quebradinho. Porque ele dá uma firmeza maior na hora de colocar o enchimento. Então, fica mais fácil. Né? Assim ela, aí, ela firma. Então, agora eu vou fechar mais um pouco. E daí, encho mais um pouquinho ainda. Tá vendo? Ainda tá meio murcho. Enchei só mais um pouquinho. Olha, já tá prontinho. Preparadinho pra gente colocar na vaquinha. Agora, nós vamos pegar o molde, que é a parte do meio das pernas da vaquinha e da barriga. E aqui, ó, tem o local aonde nós vamos colocar o peito da vaquinha. Então, nós vamos pegar aqui uma parte só, ó. Vou deixar assim mesmo. Pegar uma parte só do molde, do feltro já cortado. Vou colocar um pouquinho abaixo do feltro. Tá vendo? O local certo, mas abaixo. E vou marcar do lado avesso, lógico, o local onde eu vou colocar o peito da vaquinha. Pra dar certinho, né? Então, nós vamos fazer isso agora. Nós vamos colocar aqui o alfinetinho. Então, nós vamos colocar o nosso alfinetinho aqui pra facilitar. Vamos colocar agora o peito dela no local que é mais ou menos. Não é o local. Tá vendo? Ele é marcadinho aqui e o peito dela é maior. Mas nós vamos colocar com que fique no meio. Aí. Então, agora eu vou colocar um alfinete aqui. Que aqui nós vamos costurar. Vamos colocando o alfinetinho. E vamos costurar até aqui em cima. Então, nós vamos daqui, nessa parte do meio, olha. Somente nessa parte de cima. Até chegar aqui na pontinha. Vamos fazer essa costurinha comum. Se você fizer na máquina, você vai passar a máquina. E depois, se você fizer na máquina, nessas partes arredondadas, você vai repicar pra poder virar. Depois, então, já tá pronto, olha. Olha como ficou. E eu vou reservar agora, essa parte que já tá prontinha. Agora, nós vamos preparar a nossa vaquinha. Pra gente poder montá-la, né? Então, olha. Eu vou pegar aqui o meu moldezinho. Aqui, tem aonde vai a orelhinha. Então, eu já marquei, ó. Tá vendo? Eu já cortei. Eu vou colocar aqui, em cima da vaquinha. Onde tá cortadinho. Deixa eu ver. Tem que tá bem certinho pra gente marcar certinho. Então, onde tá cortadinho aqui, é o local onde eu vou riscar. Então, do lado do avesso, eu risco o local certinho, olha. Para que eu possa cortar e colocar a orelhinha. Então, nós vamos acertar as duas partes, bem certinha. E nós vamos cortar essa partinha aqui, pra gente colocar a orelha da nossa vaquinha. Então, agora, nós vamos montar a nossa vaquinha, que é a orelhinha dela. Nós vamos dobrar dessa forma, tá vendo? O branquinho para dentro. E nós vamos montar, logicamente, para o lado do direito, né? Não o lado do avesso. Então, nós vamos colocar assim, olha aí. Lado direito, coloca aqui a orelhinha. Aqui a parte da frente, eu vou dobrar um pouquinho mais. Tá vendo? Ela vai ficar um pouquinho só pra fora, assim, pro lado, onde é o focinho. Então, faço isso. Eu sinto que a orelhinha dela tá um pouquinho grande. É. Vou tirar um pedacinho daqui. Então, ó. Se você acha que a orelhinha tá tamanho bom, eu vou tirar um pedacinho. Pouquinha coisa mesmo tirei. Então, agora eu vou colocar bem colocadinho aqui. E vou costurar. Da mesma forma que eu costurei as outras pecinhas. Então, é aquela costura comum. Comece costurar daqui da ponta. Não comece lá, dali de cima, não. Comece pela parte de dentro, né? Pra poder dar certinho. Então, nós vamos prendendo, olha. Vai costurando. Faz uma costurinha bem firme pra prender. Prender bem. Vê se pega os dois adinhos, ó. E nós vamos continuar assim, ó. Até chegar aqui em cima. Até terminar de costurar. Prende bem mesmo. Olha como ficou a orelhinha. Tá vendo? Os dois adinhos. Agora, nós vamos abrir essa partinha do meio. E nós vamos começar a montar a nossa vaquinha. Então, nós vamos colocar o lado direito com o lado direito. Né? Nós abrimos aqui do lado direito. Então, olha. Nós vamos começar a nossa montagem. Então, essa parte é a parte do pescocinho. Essa parte aqui mais fininha é a parte de trás, né? Onde tá o peito aqui da vaquinha. Então, nós vamos colocar o finetinhos. Pôr bem juntinho aqui. Aqui a barriguinha, ela tem que ser bem certinha. E o pezinho aqui certinho, né? A gente tem que pôr. Olha, não esqueci de pôr na mesma direção aqui. Então, ó. Pra hora que a gente virar, ele tá certinho o pé. Então, vamos colocar assim. E abrimos aqui. Agora, nós vamos colocar a outra parte. Então, vamos aqui a cabeça pro lado de cá, lá do pescocinho. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Juntar os pezinhos na linha certinha aqui, onde foi costurado. Então, nós colocamos o alfinete, pra não sair do lugar. Vamos colocar aqui também, bem retinho. Na linha certinha. A barriguinha. A barriguinha, que é... Tem que ficar bem certinha também. Colocamos o alfinete. E nós vamos nessa parte de trás da vaquinha. Nós vamos colocar o alfinete aqui. E nós vamos costurar a vaquinha. Até aqui, olha. Até essa pontinha aqui. Então, nós vamos chegar até aqui. Nós não podemos passar. Aqui onde tá essa... O costurado, né. A gente chega até aqui. Com o lado da vaquinha. Aí, vamos unir aqui também. Na perninha de trás. E vamos chegar com a costura. Também até aqui. Somente até essa pontinha. Então, olha. Aí, porque aqui vai ser a união, né. Então, nós vamos... Costurar somente até aqui. Aqui vai o rabinho dela. Depois, nós vamos ensinar isso. Então, aqui nós vamos até esse ponto. Olha o pescocinho. Nós vamos até aqui em cima. E esse lado, a mesma coisa. Vamos costurar... Até... Essa parte aqui. Então, nós vamos fazer a nossa costurinha. Pegando aqui, né. Toda essa parte, ó. Aqui, lógico. A linha, né. No pezinho, a linha marrom. Vamos pegar. Vamos subir até aqui. E viramos. Vamos aqui. E vamos chegar ali no pescocinho. Até aqui só. Então, já costurei todinho, olha. Todinho costuradinho. Deixei aqui abertinho. E aqui foi até o pescoço. Então, agora nós vamos... Costurar o pezinho. Então, ou você pode... É... Costurar assim, né. Fechando. Ou então... Colocar. Vamos pôr aqui do ladinho direito. Lá direito pra dentro, né. Que é a hora que desvirar. Vai ficar certinho. Então, nós vamos colocar assim, olha. E vamos costurar toda a voltinha desse. Se tiver um pouquinho maior, você recorta, né. Fica pro tamanho certinho. E tem que ser redondinho. Daí nós vamos costurar, então, nos quatro pezinhos. Pra gente poder, depois, fazer a parte de cima da nossa vaquinha. Todos os pezinhos, olha. Eles já foram feitos. Então, agora nós vamos colocar o rabinho da nossa vaquinha. Então, nós queremos que o rabinho dela fique assim, né. Pra baixo. Então, nós vamos ter que colocar de uma forma assim, olha. De ladinho. Pra que ele fique, ó. Quando a gente desvirar, ele ficar pra baixo, né. Se você colocar assim, vai ficar pro alto. Então, nós vamos costurar. Ele bem viradinho pra baixo. Vamos fazer aquele mesmo pontinho. Aquele mesmo pontinho que nós já fizemos, ó. Firmamos aqui, bem na pontinha mesmo, né. Onde nós acabamos de costurar aqui, a gente coloca o rabinho. Que é pra ficar no lugar certinho. Então, olha. Aquele mesmo pontinho, né. Se você for passar na máquina, você passa na máquina normalmente. Então, nós vamos prender agora. Eu já prendi. Ó. Agora eu vou reservar essa parte da vaquinha. Nós vamos trabalhar agora com a parte da cabeça da vaquinha. Então, eu vou pegar aqui o lado do avesso. Aqui também eu vou unir as partes. Então, aqui, olha. É onde vem o focinho. Vem aqui a parte da cabeça. E aqui outra parte da cabeça. Então, eu vou unir essas partes. Olha aí. Então, o que acontece? Lá no molde vai ter as letrinhas. Então, vai ficar facinho de você unir. Então, nós vamos unir somente esse pedacinho aqui de cima. Nós vamos costurar. Já costurei, olha. Agora eu vou juntar essa outra pecinha. Aqui direito com direito. Então, nós vamos juntar ela só essa partinha aqui de cima. Eu já emendei, então, as pecinhas, olha. Bem no meio, tá vendo? Então, agora nós vamos emendar aqui na cabeça da nossa vaquinha. Então, nós vamos juntar, olha. Na repartição aqui da orelhinha. Nós vamos pôr essa partinha aqui. Que acaba ali fininha. Nós vamos juntar, olha. É facinho porque é na junção mesmo. Então, vamos colocar aqui o alfinete. E vamos costurar até aqui. Até onde é esse fininho aqui. Então, olha. Vamos colocar aqui o alfinete. Onde nós vamos costurar. Nós vamos costurar também essa parte da frente. Aqui é a cabeça. Aqui é o focinho dela. Então, nós vamos costurar aqui. Aqui onde é o focinho dela, a boca. Nós vamos virar, olha. Vamos virar. E vamos costurar somente até aqui. Então, olha. A cabeça. Aqui desce. Aqui desce. Aqui o focinho. Aqui o focinho. Nós vamos colocar aqui. E aqui do outro lado a mesma coisa. Vamos colocar onde é a orelhinha. Vamos juntar onde é a orelha. Com essa parte aqui que costuramos. Então, vamos juntar aqui. Vamos juntar aqui. Aqui, olha. Quando você chegar aqui, você vai costurar até chegar aqui. Aqui você vai vir um pouquinho, um dedinho. Pra poder firmar isso aqui. Senão, a hora que você for desvirar, vai rasgar. Então, aqui, olha. Vamos, aqui onde é o focinho. Vamos costurar também. Igual do outro lado. Vamos costurar. E vamos fazer a voltinha aqui. Feita a voltinha, olha. A gente para. Então, nós vamos costurar até aqui. Até aqui. E essa parte vai ficar solta. Já está feita. Todo costuradinho. Dei o reforço aqui. E essa parte agora vai ficar solta por enquanto, né. Nós vamos reservar isso aqui. E nós vamos fazer agora a boquinha. Então, nós vamos colocar direito com direito. Aqui é o avesso. Certo? E nós vamos fazer a costurinha. Daqui, olha. Dessa partinha aqui. Até aqui. Então, esse ladinho vai ficar sem costurar. Então, nós vamos fazer dessa forma. Vamos fazer aquela costurinha comum. Esse aqui é o lábio de baixo da nossa vaquinha. Vamos fazer assim até chegar do outro ladinho no mesmo tanto. Está vendo? Até aqui. Está feito já, olha. Vou desvirar. E vou reservar isso aqui. Agora, nós vamos pegar aqui do lado, sem ser do avesso, lado direito. Nós vamos pegar essa parte aqui. Aqui, que é a língua do boneco. E vamos colar o lado, aqui o lado direito, para cima. É o lado do avesso, pegando no lado direito. Então, vai ficar dessa forma aqui. Nós vamos colar com a colinha de silicone. Vou colar bem com o ladinho. Esse aqui não pode soltar, né? Passar uma colinha boa. E vamos... Olha só, está vendo? Aqui tem esse arredondado, olha. E aqui é reto, está vendo? É certinho aqui, olha. É como se fosse uma cinturinha. Ó, dá certinho. Então, não é difícil de montagem, né? Nós vamos colar do lado direito, e aqui o lado direito, para cima. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar... Isso aqui é o lado de baixo da vaquinha. Então, nós vamos pegar essa parte que tem isso aqui, esse recorte aqui, essa costurinha. E nós vamos, isso aqui é a parte do pescoço, olha. A parte do pescoço. E nós vamos, aonde nós pusemos a língua, nós vamos colocar bem nesse recorte aqui. Bem nessa costura. Um pouquinho, só para fora, ó. Olha que coisa, pouquinho, ó. Só um pouquinho. Nós vamos colocar para cima, né? Para a parte onde está o arredondado. Então, nós vamos colocar só um pouquinho mesmo. E vamos prender com o alfinete. Para não sair do lugar. Bem retinho. Vamos colocar bem retinho aqui. E vamos prender. Então, olha como ficou, ó. Pouquinha coisa, para cima daquela costura. Agora, nós vamos virar aqui o boneco. E nós vamos prender esse boneco nesse local. Então, essa partinha aqui, que é, tá vendo? Que é assim, né? Arredondada. Você vai prender, porque dá certinho aqui, olha. O pescocinho da nossa vaca. Então, vamos prender assim. E vamos prender aqui. Vamos pôr um alfinete aqui. Nós vamos costurar isso aqui. E vamos costurar também o lado aqui. Ai, dá com o alfinete aqui que tá picando. Mas nós vamos costurar dessa maneira, olha. Essa partinha aqui, que é o lado de baixo. Nós vamos costurar junto aqui, ó. Até chegar aqui. Ó, tem que chegar aqui. Aqui, chegar nessa costura. Ó, a costura que nós pusemos a linguinha. Então, nós vamos costurar daqui e aqui. Olha aí. Tá vendo? Dá certinho, ó. Então, vamos pôr um alfinete, para não soltar. Que nós vamos fazer agora a costurinha aqui do lado. Vamos pôr um alfinete aqui também. Agora, nós vamos alfinetar também esse ladinho. Que é a mesma coisa que o lado de lá. Então, nós vamos alfinetar aqui. E aqui, olha, tá vendo? É a mesma coisa que o lado de lá. Nós vamos alfinetar. Aqui, ó. A costura vai pegar bem na costura, ó. Que é o local certinho. Agora, quando você for costurar, é importante. Deixa eu prender aqui, que eu vou te explicar. Quando você for costurar, ele tá muito grosso, ele não quer segurar o alfinetinho, tá até entortando. Mas, com jeitinho, vai. Então, quando você for costurar aqui, prestar atenção de pegar tudo o que tá aqui dentro. Tudo o que nós pusemos aqui tem que ser pego. Então, você tem que olhar bem, olhar bem, ó. Não deixar escapar nada. Isso aqui fica na linha. Aqui na mesma linha, certinho, ó. Vamos até puxar aqui pra fora, ó. Bem e pegar tudo. Então, nós temos que costurar tudo isso aqui. Aqui em cima, não. Da costura aqui, ó. Que já tá aqui marcadinho. Pra cima, nós não vamos costurar. Não vamos costurar daqui pra baixo. Então, nós vamos fazer isso dos dois ladinhos. Olha como é que ficou. Vem? Tudo costuradinho. E aqui fica essa parte. Nós não vamos fazer nada com ela. Nós vamos desvirar agora e ela vai ficar por dentro. Já tirei os alfinetes todos. Agora, eu vou desvirar a nossa vaquinha. E nós vamos fazer um acabamentinho agora. Olha só a boquinha dela. Já tem linguinha, tem tudo. Tá vendo? Nós não vamos nem precisar por linguinha nela. Então, esse processo que eu te ensinei, ele já sai com a linguinha. Olha. Já fica a corzinha da língua lá dentro. Então, agora, nós vamos pegar um pouquinho de enchimento. Olha. Vou pegar aqui uma fibra. E eu vou pôr aqui por baixo. Então, eu tenho aqui, olha. Olha. Um buraquinho aqui embaixo do lábio. Do lábio de baixo, né? Lábio inferior. Então, olha. Eu vou encher. Vou colocar o enchimento. Você vê essa fibra? Eu coloco e ela sai sozinha. Mas, a gente tem o palitinho aqui com quebradinho que ajuda a segurar. Então, olha. Vou colocar a fibra lá dentro pra gente formar o lábio. Isso aqui vai ajudar a formar o lábio da nossa vaquinha, né? Nós queremos um bichinho perfeito. Nós não queremos um bichinho de qualquer jeito. Queremos um bichinho bonito e perfeito. Então, olha. Vou prender aqui. Se você quiser, você põe o alfinetinho. Então, nós estamos fazendo a nossa vaquinha. A nossa fazendinha vai ficar coisinha mais ainda. Nós vamos ter carroça. Várias coisinhas que nós vamos fazer ainda. Então, olha. Agora, eu vou fazer, pra segurar isso aqui, colocar esse nozão lá dentro, eu vou fazer um caseadinho aqui. Então, o meu local de trabalho, eu sempre falo isso. É bem complicado. Então, ele fica um pouco difícil de ir trabalhando, né? Mas, na sua casa, é bem mais simples que você pode segurar no corpo, o artesanato, né? A gente usa por qualquer jeito. Mas, aqui. Então, nós vamos fazer o caseadinho. Vou colocar dentro de novo, porque tá saindo. Se você quiser, sei lá, a cola eu não gosto de pôr não, porque ela fica difícil depois de costurar, quando tá colado. Então, ó. E vamos fazendo assim. O caseado fechando esse lábio aqui. Então, eu enchi um pouco, olha. De forma que parece um lábio, tá vendo? E vou fechar pra não sair. Então, olha. Eu já caseei, tá vendo? Ele fica na parte de baixo, não vai servir isso aí. Então, agora eu vou desvirar toda a nossa vaquinha. Né? Com delicadeza. Porque o meu tá costuradinho à mão. Então, o feltro também é molinho, né? Perigoso de rasgar mesmo. Então, é a mesma coisa. Na hora de encher nossos trabalhinhos, muitas vezes a gente força muito, esgarça o lugar onde a gente é casil. Então, com cuidado. Vamos desvirar. E nós vamos encher, eu vou desvirar, vou encher as perninhas, vou encher a cabecinha, certo? E vou encher um pouquinho do corpo só. Um pouquinho. Olha como é que tá ficando. Nossa, a vaquinha que linda. Olha aí. Muito bonitinha, né? Agora eu vou ensinar um segredinho pra vocês. Não sei se vocês conhecem termolina leitosa. Que ela endurece as coisas, né? O tecido. Então, o que que eu vou fazer? Pra ficar firminho a perna do meu bichinho, ele fica até. Se eu puser só o enchimento, ele vai ficar firminho. Mas eu vou pegar um pincel, eu vou molhar na termolina leitosa e vou dar uma passadinha nas perninhas dele. Tá aqui por dentro, né? Então, ó. Não precisa ser lotado, não. Passar uma termolina em todas as perninhas dele. Então, nossa vaquinha vai ficar com a perninha mais firme um pouco. Então, ó. Vou passar aqui também. Vou passar em todas as perninhas dela. Então, passo por dentro. Pra não manchar, pra ninguém ver. Né? Pra não sujar. E depois, eu vou colocar o enchimento. Então, se acontecer também de você, do seu enchimento ser igual o meu. Que ele costuma sair do lugar. Então, é um enchimento que eu comprei bem ruimzinho. Não sei, é uma fibra bem ruimzinha. Então, é até o mesmo preço que a outra, mas estranha. Então, se você quiser, você também pode molhar o pincel numa colinha. Uma colinha, pode ser cola tenaz. Eu vou até pegar aqui. Uma colinha tenaz. Olha, eu vou pôr um pouquinho da cola aqui dentro. Vou molhar, ó. E vou dar uma... Uma umedecida aqui dentro da perna dela. Pra parar. Pra poder parar aqui a fibra. Senão, ela fica saindo tudo. E deixa a perna mole, né? Então, nós vamos fazer esse processo. Isso aqui é um segredinho. Que a gente tem, né? Pra poder manter o bichinho mais firminho. A gente vai vivendo e vai aprendendo as coisas. Então, ó. Passar aqui também. No último aqui. E agora, eu vou encher o meu bichinho. Vou encher as perninhas. Eu vou passar também. Olha como ficou firminho, ó. Agora, eu vou passar um pouquinho de termolina também. Aqui na cabeça. Não onde está a boca. Porque ali na boca, não. Mas aqui, ó. Na parte do narizinho. Que é aqui, ó. Do ladinho. Pra ele ficar firminho. Ficar um boneco bonito. Então, ó. Passar um pouquinho. E agora, eu vou encher também a cabeça. Então, agora eu enchi um pouco, ó. E vou fechar aqui. Vou começar a fechar. Com um pontinho bem, né? Invisível. Que não dê pra ver. Apesar que a gente vai pôr manchinhas também. Então, vai dar uma disfarçada boa. Aonde estiver aparecendo, né? Se estiver aparecendo, não tem problema. A gente põe umas manchinhas. Então, disfarça. Então, ó. Vamos fazendo pontinhos comum. Só pra ir fechando a nossa vaquinha. Vamos fazendo assim, até nós fecharmos toda ela. Agora, tem esse tipo de pontinho aqui, ó. Que disfarça bem mais, olha. É só você pôr. Põe aqui. E põe aqui. Pega a pontinha. Vendo? Esse aqui, ele fica bem invisível mesmo. Tira por baixo, por debaixo. Esse pontinho, ele fica mais invisível. Entra? Mais bonitinho. Agora, já tá cheinha. Minha vaquinha. Fechadinha. Se caso você não for usar manchinhas. Que eu vou pôr mancha. Então, vai sumir. Se tiver alguma coisa errada, vai sumir. Você deixa aqui embaixo. Pra você rechear. E fecha aqui a parte de cima. Entendeu? Aí não aparece. Se caso você for fazer uma vaquinha lisa. Então, eu vou reservar agora essa vaquinha. Olha, eu peguei o chifrinho. Nós vamos colocar o chifrinho agora. Então, eu enchi ele. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dobrar. Isso aqui para dentro. Então, eu vou dar uma dobradinha. Nesse chifrinho para dentro. Com esse palitinho aqui, ó. Facinho. Então, fazer desse jeito. Afirmar bem ele aqui. E vou colocar ele. Bem aqui do lado da orelhinha, ó. Então, vamos segurar. Aqui a posição é bem ruim. Mas nós vamos conseguir. Vamos lá. Vamos fazer. Vamos colocar esse chifrinho. Nós estamos quase terminando nossa vaquinha. Que vai ficar muito linda. Ó, vamos esconder essa linhinha. Né? Não vamos deixar ninguém ver ela não. Porque é muito feio. Então, depois eu corto a linhinha que estiver aparecendo e a gente corta. Então, ó. Vou começar a prender. Prender o chifrinho aqui. Vou firmar ele aqui na mesa. Que fica mais fácil. Então, ó. Vou entrando na cabeça da vaquinha. E vou saindo. E vou prendendo aqui o chifrinho, ó. Bem retinho, né? Não vamos deixar entortar. Prendemos aqui. Prendemos aqui. Vamos saindo. Vamos... Daqui a pouco ele está firminho. Ainda dá mais trabalho. Então, vamos fazendo dessa forma. Vamos enfiar aqui no chifrinho. E saímos em outro lugar. Prendendo toda a voltinha dele. Tem que sair bem embaixo, né? Pra ninguém ver. Nós não queremos que ninguém veja essa linha. Então, ó. Vai ficar aparecendo só o chifrinho. Tá vendo? Tem que pôr no local bem certinho. Então, agora eu vou terminar de colocar ele. Que daí eu faço mais facinho, né? Vou terminar. Aí eu mostro pra vocês como ficou. Mais ou menos, você tem uma ideia de como nós vamos colocá-la. Tá com o chifrinho colocado. Agora nós vamos reservar. Então, olha. Nós vamos colocar agora os olhinhos da nossa vaquinha. Eu vou colocar aqui uma gotinha de cola. Minha colinha está acabando. Está mais demorada. Uma gotinha. Vamos colar aqui os olhinhos. E vamos pôr mais uma gotinha. Para nós colarmos a meia pérola preta. Então, a areia vai ficar dessa forma. Tá vendo? E vamos fazer isso também do outro lado dos olhinhos. Para você ver se está na mesma direção, você olha por cima assim e coloca. Dá para ver certinho. Então, agora eu vou pôr as manchas na minha vaquinha. Olha. Colocar aqui com a colinha de silicone. Então, esse aqui é a vontade, tá gente? Eu vou mandar as manchinhas que eu fiz. O local direitinho. Mas você coloca onde você achar que deve. Onde fica mais bonitinho para você, né? Então, olha. Essa manchona, eu vou colocar aqui na parte de cima. É uma vaquinha branca e marrom. E vou começar a colocar também. Deixa eu ver o ladinho certo. Vou colocar também do ladinho. Olha. Colar bem para não ficar saindo. Fica muito feio quando fica saindo. Vamos colar também aqui na perninha. Vai ficar linda ela. Agora vamos virar e vamos colocar do outro lado também, né? A gente vai deixar bem cheio de manchinha aqui. Vai ficar muito bonitinho. O ladinho certo. E o feltro, ele tem o lado direito também. E o feltro, ele tem o lado direito também. Se pegar no feltro, ela mancha. Então, olha. Está toda manchadinha. Minha vaquinha. Comenta? Agora eu vou esperar secar um pouquinho. Aí eu vou terminar a carinha da minha vaquinha. Então, eu vou colocar agora o narizinho. Olha. Da minha vaquinha. Eu vou fazer o caseadinho em toda a volta. Não sei se você sabe fazer o caseadinho aqui. É bem simplesinho também. Então, a gente pode pôr um alfinete para não sair do lugar. Você vê que a vaquinha verdadeira, ela termina a boquinha dela. O nariz bem em cima da boca. Então, olha. Nós estamos tentando, né? Fazer o máximo possível de perfeitinho. Então, olha aqui. Nós vamos fazer aqui um caseadinho. Fazendo dessa forma. Você vai colocando. Bem facinho de fazer. Vamos dar a nossa laçadinha. E vamos puxar. Vamos fazendo assim. Vendo? Coloco. Sai ali em cima. Aí, dou a laçadinha. Tô acabando minha linha. Trocar. E olha. Vamos fazer o caseadinho. Então, toda a volta da boquinha dela. Do narizinho, né? Boquinha. Narizinho dela. Eu já caseei. Deixei o ladinho aqui. Agora, nós vamos encher aqui o narizinho com a manta, né? Com a fibra. Porque o narizinho dele é mais altinho. E vou continuar depois a casear. Fechar o narizinho. Por mais um pouquinho só. Daí eu venho e casei o resto. Olha como é que ficou. Agora, eu vou colar os buraquinhos do nariz. Colar aqui. E o outro aqui do ladinho. É tipo uma gotinha. Tá vendo? O narizinho. Os buraquinhos do nariz dela. Olha que bonitinho. A boquinha. Então, gente. Eu não poderia deixar de faltar o sininho, né? Vamos fazer um sininho pra pôr a nossa vaquinha. Então, olha. Eu tenho aqui já os moldezinhos cortados. Vou costurar daqui do meinho. Mas é aquele pontinho mesmo, né? Que... Aqui nós fizemos tudo. Fazer o pontinho. Daí... Vou costurar até lá embaixo. E depois, gente, que tiver costuradinho até aqui embaixo, eu vou pegar mais um e vou colocar. Vou juntar aqui e vou costurar até aqui em cima. Depois que tiver costuradinho, eu venho com mais um. E costuro o resto unindo tudo aí. Aí vai virar o sininho. Bom, então nós vamos costurar todas essas peças. Gente, eu já fiz aqui, ó. O meu sininho. Virei, né? Desvirei do avesso. E se você quiser passar uma termolina leitosa, ele fica durinho. Então, olha. Eu coloquei uma lã aqui na minha agulhona. E eu vou também passar um pouquinho de cola de lantejoula. Pode ser qualquer colinha, gente. Qualquer colinha vai colar isso aqui. Então, ó. Eu vou passar um pouquinho aqui. E vou passar aqui essa bolinha nessa lã. E vou chegar ela até aqui. Então, olha. Eu vou deixar colando, depois eu corto ali a pontinha, certo? E vou colocar aqui no meu sininho. Pra eu pôr na minha vaquinha, né? Se ela fugir... Se ela fugir, eu tenho como pegar minha vaquinha. Vai tocar o sininho aí. Então, olha aí. Vou deixar assim. Eu tenho que esperar colar, né? Mas como a gente aqui quer fazer rapidinho, eu vou passar aqui no pescocinho da minha vaca. Deixa eu ver se tá um bom tamanho. Tem que ser bem pertinho. E vou cortar aqui. Dá mais uma entradinha aqui. Minha vaquinha. E eu vou cortar aqui. Cadê minha tesourinha? E vou cortar aqui. Essa lã. Agora, gente, pra ficar penduradinha aqui. Eu cortei uma tirinha de filtro, olha. Eu vejo que elas usam vermelhinho ali no desenho, né? Fica bonitinho. Então, eu vou agora colar isso aqui em cima dessa lã. Olha. Pra não ver. Tá vendo? Então, eu vou pegar a colinha de silicone. Eu vou passar aqui. E vou colar. E eu vou esperar secar, então. O sininho e esperar secar. Aqui o meu... Tá vendo? Tem que ser dessa forma pra ficar o sininho pra baixo. Então, agora eu vou colar e vou esperar secar. Olha aí. Colei, tá vendo? Colei o lado de cá. E deixei só o buraquinho ali onde tá o sininho. Então, olha. Sininho da minha vaquinha. Então, tá aqui nossa vaquinha já prontinha. Né? Eu peço a vocês, gente. Se vocês gostaram desse artesanato, Compartilha nas suas redes sociais. Curte ali, né? E se inscreva no nosso canal. Dá o seu joinha, tá bom? Comenta. Valeu. Perfeita com todo carinho pra você. Bom? Um beijão pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Cuidado. Pia. Pia.